Fala galera que acompanha o canal Hashtag 4 Fique antenado no easter egg premiado Antes de mais nada Curte, compartilha, se inscreve aqui no canal Não, não é pra mim dinheiro Não, eu to falando que a gente vai falar de Dindin hoje Cala boca por que? Você manda nessa porra? O canal é só teu? Quanto você paga no ingresso do cinema? Milhões Por isso, já reparou o quanto que tá? Vamos debater isso aqui Dar a opinião de vocês aqui embaixo Que paga no ingresso Quanto você paga no ingresso do cinema mesmo sendo meia entrada? Pra economia de hoje Tá salgado? Tá comigo? Pro bolso de vocês Tá salgado? Muitas das vezes filmes fabulosos Nós sentimos a necessidade de irmos numa sala 3D 4K Com o Max Com tudo Com ar condicionado que falha Como é que tá isso? Já parou pra pensar? Quantos filmes neste ano de 2019 Nós temos que ir ver? Quando nós vamos desembolsar? Vamos trabalhar Vamos trabalhar pra ir pra cima E aí? Tá caro? Não Que isso? Que que você perguntou? Tá caro né? Que isso? Vai Felipe, como é? Uma média de 20 a 30 Até 50 reais Engraçado que lá Estados Unidos é 5 dólares na entrada Não é isso? Desconheço Eu acho que é 5 dólares Desconheço 5 dólares Não é uma... Não é uma matemática tão exata Mas... Vamos lá Então, vamos lá Cara Infelizmente O cinema Atualmente virou Artigo de luxo Pra muita gente Ok, vamos lá Vamos botar na ponta do lápis aí Você pagar o ingresso inteiro Isso pra você Sua namorada Sua esposa Sua amante Enfim O ingresso Se não me engano Tá quase 30 reais inteira Né? Isso... Isso dia de semana No final de semana Jornal 40 Jornal 40 Torno de 34 reais É E eu pago... Tem horas que eu pago meias 17 Na verdade isso depende também Muito da localidade É Porque na zona norte É um pouco mais barato Não 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 Eu só quero completar uma coisa 30 reais de ingresso Para o cinema Que é uma coisa que você paga Você senta numa cadeira E não leva nada pra casa Por que que é tão caro? Mas vamos lá Vamos destrinchar isso aí Vamos supor Você é só... 35 reais Tá? Vamos botar 35 no valor Porque tem uma diferença mínima de 3 reais Porque a... A minha noiva Ela mora na zona sul aqui do Rio Lá é um pouco mais caro Se não me engano lá é 38 No final de semana Mas enfim 35 Duas pessoas Só aí você Coça 70 reais O ingresso Só aí Só pra você sentar e assistir um filme Uma sala De uma hora e meia Quantas pessoas? Dois horas Depende É o que é o ar condicionado que me interessa? É... Vamos contar a cara a conta de luz, cara 70 reais Aí pô, pô, você quer dar uma moral, né? Pô, vai comprar um refrigerante Vai comprar uma pipoca Que isso é o que mais me irrita Que ele vai entrar agora Isso aí Bota aí mais 30 reais Pra você... A pipoca é o índice de lucro maior do cinema Você pensa que é o ingresso? Não, o ingresso você paga ali a luz Você tá pagando os direitos, os royals Do direito de imagem do filme Que não é barato Fala agora Royals Ele adora mais pescado, né? Muito, rapaz Já a pipoca não A pipoca é onde sobra mais o dinheiro Pra o sustento do cinema A lucratividade toda De pagamento dos funcionários e tudo mais E... vamos lá Só aí Comprar um baldão daquele, né? Merda Com um refrigerante de um litro 30 pau 100 pontos Aí tem... O transporte, né? Que você não vai andando Se você... Não, foda de ônibus Não, a gente vai... 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 Na casa da minha noiva Também é na esquina da casa dela Vai andando E aquele pessoal Que mora um pouco mais longe Vai com a namorada Vai... Não vai... Ou vai de ônibus Não meteu o Uber Só aí Vamos supor que vai de Uber 10 mil reais E na 10 mil reais bom 120 reais Eu acho que pra você ir ver um filme O salário mínimo tá quanto mesmo? Ou 998 Aí Aí Você vai quatro vezes no cinema que tá duro Pra você ver que recentemente Teve uma reclamação um tempos atrás Agora não sei qual é a associação Eu sei que é a associação do cinema, né? Que teve uma queda Com relação a ida do público A... A saída... A ver filme Porra! Você gastar 120 conto em uma noite Pra assistir um filme, irmão O povo vai ganhar em 998? Fica difícil Por isso Que você vê agora Quem começou isso Até inclusive foi o Itaú, né? Precursor Pai de meia entrada Pra poder chamar público Porque o público não tava ainda assistindo Aí veio agora Bradesco Veio a NET Veio a Malho Irmão, eles tiveram que fazer algum tipo de... De aliança Vai ter um dia que tu vai comprar um danoninho Vai ganhar um ingresso Não, mas a Pizza Red tem uma promoção dessas Aí Essa... Eu falei de sacanagem Eu falei de sacanagem A Pizza Red tava com uma promoção dessas Eu falei de sacanagem Eu falei de sacanagem Eu acredito que, sei lá, cara Eu não sei O que dá dinheiro É a quantidade É a rotatividade Acabou que essas empresas Deixam o preço mais caro Porque a grande maioria paga meia Na verdade o valor do cinema que você paga É 17,50 Mas isso aí... Se você tiver algum desses benefícios E se você não tiver? O que eu acho absurdo É o cara cobrar num balde de pipoca Trinta reais Você sabe quanto é que é um saquinho de milho de pipoca? Um caralho assim Dois reais Por que trinta reais? Por que trinta reais se um saco... Dá licença? Só um detalhe Isso a gente tá falando A gente na rua do mercado E essa sua empresa Ficou com uma barata Ainda não tem uma barata Eu tenho uma quantidade boa Obrigado Resumindo Sabe de quem é a culpa? A culpa é nossa Porque a gente vai lá e dá Pra fazer uma graça pra mulher Pra fazer uma graça pros filhos Pra fazer a graça com um amigo Puxa mão pra ir pro cinema Ou até graça pra você mesmo Quando você vai sozinho Que você precisa só esclarecer Sabe quando a pessoa fala assim Ah, eu trabalho pra cacete Eu tenho direito Concordo Só que valorize o seu dinheiro Porque isso é um absurdo Eu, Fernando, sinceramente Tanto o valor do ingresso do cinema Como as coisas lá dentro Pra você ter uma acessibilidade Eu acho absurdo Me desculpa Mas olha... Não sou murrinha não Não sou pão duro não Mas é um absurdo Vamos fazer a conta básica aqui, Fernando Você e seus 4 filhos Eu, Simone e as crianças Acabou meu dinheiro Acabou meu dinheiro Ele tem 4 filhos e minha esposa Acabou meu dinheiro Acabou Aí E eles 6 Multiplica isso aí vezes 6 Irmão, metade do salário dele vai no rio Vamos lá Você vai pro shopping Foi o que ele falou Você pega uma condução pra ir Aí você vai beber um negocinho Antes de entrar no cinema Quando você entrar Você vai pegar um negocinho Pra me liscar vendo o filme Quando você sair a criançada Que é um ancho A mulher quer tomar um boró Aí voltar pra casa Porra Impossível Vamos fazer um merchanzinho aqui Porque merece Bendita as lojas americanas Bendita as lojas americanas Porque a gente entra lá Comprar tudo que a gente quer comer Ela vai fazer do cinema Muito mal a gente compra um refrigerante Porque é um absurdo O exemplo tá aqui ó No cinema é tanto Na loja americana é um quarto do preço Você compra um pacote de confete no cinema É 10 reais Na loja americana é 1,50 Por quê? E fora que Agora todo o passado Com essa hype de filme de super herói bombando aí A procura tá maior Quem não vai querer assistir Endgame O Ultimato Eu não quero No cinema Capitão Marvel tá batendo a porta aí ó Eu não quero Quem não vai querer? Digo mais Capitão Marvel Endgame E os filmes super heróis Super heróis Filmes no geral assim Que vão ter material promocional Vou trazer Eu acho que essa é maravilhosa O próprio O universo do Homem-Aranha né Que é o Spider-Universo Teve um balde de porta personalizado Ou do Deadpool não foi aqui? Quem foi que falou aqui Que o Deadpool era a cabeça O Deadpool era um balde de porta É um balde de plástico Vagabundo Se tu apertar a massa O cara cobra 50 reais Porra Mas a culpa é nossa Porque o tempo vai lá e dá Se não der Se aquela merda vim calhar Os caras iam vender por 10 reais Até pra trás A gente tava vendo o preço do O Animais fantásticos Dos filmes Grindel É verdade Eu fiquei uma semana no cinema Junto pra você Ou seja Parece uma controvérsia Agora eu vou falar Uma semana no cinema Procurando se não ia ter Bem de promocional Um lugar e mais fantástico Na Na harmonia E ainda Ainda teria Ser funcionado Porque não teve Por coisa de Harry Potter Tá respeitado? Não Ah, trouxeiro mesmo Ah, tá É um É um É um É um É um É um E pode cobrar aqui embaixo Cadê as matérias escritas de alguém? Pode cobrar É um É um É um Começa a cobrar Se vocês já não estão sendo inseridos no contexto Harry Potter E vocês são fãs de Harry Potter e não estão vendo matérias escritas Ou alguma coisa sobre, ó Já pode começar a cobrar Deixa eu abrir só uma Uma aspas aqui, ó A galera que gosta de Harry Potter A culpa é dele Vocês não tem o que vocês querem? A culpa é dele, ó Nova América é Cheguei agora Cheguei agora Cheguei agora Ainda tem um detalhe Pra vocês que são fãs de Harry Potter Ah, pode dar ideias aqui em baixo nos comentários Qual o castigo que o Curvinal merece dos três Sancelinas E aqui eu tô com um Sancelina Tal foi Não sei nem o que ele Você é um inútil Eu não sei o que você deve fazer Eu vou pegar a cabeça dele Eu vou pegar a cabeça dele Não faz isso não Tá de entregar Quando eu tô sentindo um pé de fora, dá? Mas vamos voltar ao assunto Vamos Vai, vai Eu sou pobre Eu reclamo mesmo Tá voltando A questão toda dessa Hype De, de, de super-herói Eles poderiam, porra Baixar um pouquinho O valor A gente sabe que realmente A luz Tá cara Tem que pagar Funcionário Tem que pagar imposto Caralho Por exemplo, um cinema de shopping É muito mais caro O aluguel do shopping Não Porque hoje em dia Basicamente Pelo menos aqui no Rio de Janeiro Noventa por cento Noventa por cento De cinema São todos Dentro do cinema Dentro do cinema Dentro do shopping Um que eu conheço aqui Que é fora Que é muito bom É o Oxe Que é na Copacabana Caraca É Que ainda sobrevive Odeon Ali no seu Mas por que? Porque são em pontos estratégicos Claro Machado Lá onde a Paula Olha o Botafogo Não é? Flamengo O São Luís É O São Luís Lá no Flamengo São Luís São pontos estratégicos É quase patrimônio tombado É O Odeon O Odeon É tombado Mas o Odeon Tem um detalhe O Odeon não passa a existir Normalmente Brasileiro Aquele filme mais cult Mas o Odeon Mas o Odeon Para 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 É filme o que? Cult Que viadão bonito Tem também o cinema de Botafogo Que é da NET Mas assim São bem populares Esse também da NET Eles chegam sempre na hora? É São pontuais? É Porque são poucos Porque esse também da NET Se eu não me engano Eu já passei ali andando Também são filmes mais cult Não é esse filme popular Que eles têm Tem o Itaú Não são duas coisas É Exato E aqui na Zona Norte Faz uma falta tremenda Tinha cinema de Olaria Tinha cinema de Olaria O cinema de Olaria foi demolido Qual foi o outro? Também tinha O Odeon Onde ela pegou no Medi Era o antigo Rosário É o antigo Rosário Esse cinema de rua Faz uma falta Porque eu acredito muito Que se ficaria mais barato O preço seria muito mais popular Exato Sim Mas que Higienópolis teve? Que ficaria a caixa forte desse cinema? Onde era a Transvip Era o Cine Higienópolis Que Higienópolis É a caixa forte do Rio de Janeiro O Adar de Mato se eu não me engano 116 Mas isso Mas isso Meu irmão Eu andava de mão dada Aí Como é que era? Segurava dois dedinhos assim no meu pai Andando de mão dada Deixa aqui no comentário Algum cinema de rua que vocês já foram Vamos descobrir quantos já deixaram de existir E isso tudo faz falta Porque a gente já sabe que o cinema Quando ser uma tecnologia Como fala o português claro Como fala o português claro O preço é esse Quem puder paga Quem não puder não quer O pensamento deles é esse O pensamento deles é esse É pra quem pode Não é pra quem quer Ponto final O cinema O cinema Ele hoje Com a necessidade E a evolução Ele é Ele não pode deixar de ser Um acesso cultural das grandes massas e da população Ué, mas se é acesso cultural Por que que não está aberto pra todo mundo? Ele está aberto O problema é que ele não está com acesso Não está aberto pra todo mundo Não está aberto Não está aberto Não está acessível Acessibilidade O próprio governo Que se diz tão foda Que não sei o que Tinha que dar o direito pro pessoal Que não pode Participar Não é essa a função do governo Que não pode Que não consegue Pra ir os estudantes Pra ir os estudantes Paga bem Sim Mas nem o pai de família Que não Não Eu acho que dá pra gente Criar minha mãe A gente sabe A gente sabe A gente sabe Os funcionários públicos Eu acho que dá até Perfeita do Rio Sim, sim, sim Mas vamos lá Vamos ser honestos aqui Você sabe que essa indústria do cinema Aqui no Brasil É um clube fechado Fechado Total É um monopólio do caralho Tá Por que não fazer Ter de repente num lugar aí Um cinema comunitário Um ingresso a 5 reais A 10 reais Alemão Alemão é 5 reais Mas você vai assumir o alemão Pra explodir uma guerra De repente tu tomar um tiro Aí eu vou ver um filme Vai meu filho Ah mãe No alemão Ah tu vai ver no alemão É A Morte de Chama né É o nome do filme Infelizmente Desculpa Mas é verdade Eu Eu sou louco pra ir lá Ver esse cinema Só que eu tenho medo Porque lá Tá fora de controle Me desculpa Não é que tá fora Lá é uma pausa A gente nunca sabe Quando é que vai explodir Lá é sempre uma boa relógio Mas... Rio de Janeiro gente Isso aí Isso aí E o cinema é mal É o Deus abençoe É o Deus abençoe É o Deus abençoe Que a gente não tá tendo não Diz aí Quanto que vocês já pagaram Pra assistir um bom filme? Qual é a sala mais cara Que vocês já pagaram? Já fizeram as contas Quanto vão gastar esse ano? Quanto vão gastar esse ano pra ver filme? Puta Porra Eu... A galera deve saber Porque eu sou um dos que mais Movimenta o canal lá na Compete no Facebook Valeu! E o setor financeiro Calma! Onde vai falar? Setor financeiro do resto das quatro Aqui ó Não, mas o setor financeiro Setor financeiro Departamento pessoal Tá? Mentira! Eu não demiti o que é De marketing A loucura vem pra mim A parte do... Som, som Departamento financeiro Não, não é financeiro Por quê? Assalta ele Assalta ele Aqui é fodido Ele tem Assalta ele Eu não posso mais dizer que eu sou rico Quando passar Ahhhh Tem o outro filho que faz gastar dinheiro assim e vir Sou rico Não, não tinha nome Não, tinha nome É, foda-se, sou rico É, foda-se, sou rico Tá voltando Não é mais Eu postei um tempo atrás Olha o início do ano, né? Fletiu A... A listagem dos filmes Que vão sair esse ano E realmente Foi uma das publicações que teve bastante movimentação Que o pessoal Realmente se interagiu com a gente Falando, caraca Vou ter que trabalhar dobrado É, vou ter que... Até brincou, né? Vou ter que assaltar um não Enfim Realmente As pessoas... É tipo isso As pessoas realmente pararam Com essa... Para analisar essa publicação O quanto vai ser gasto Com cinema E sendo 2019 Sem contar de novo Os filmes super heróis Qual os outros filmes aí que a gente curte também É aquilo O custo é muito alto É muito alto E isso deveria ser repensado Resumindo Para quem está em casa Vendo a gente É uma porrada bonita no bolso Ou espera sair para DVD Porque vai perder seis meses Ah, eu vou esperar Endgame e sair em DVD Porra Claro Vou esperar Endgame e sair em DVD E pode deixar Nos canais de Undermed É... É... Exatamente Não vai esperar Aí foi assim, né? Porra Um mês depois Um mês depois Um mês? Eu vou estar em casa Na minha casa Andermed? 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 Compartilha Compartilha Se inscreve aqui no canal Instaleve o premiado Tá vendo? Como é que tu é? O cara te deu a baila Falou curte Ela vai você falar Compartilha Mas você nunca Faz nada certo, cara Me obrigue Valeu Sim Peguei Peguei Tchau 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 Tchau